Ai galera, esse aqui é o novo Cronos. Esse aqui é o novo Cronos, galerinha. Esse aqui é o novo Cronos, aqui ó. Peguei ele agora, mano. Peguei ele agora. Peguei ele agora. Peguei ele agora. Galera, esse aqui é o novo Cross, galera Olha como é que ele é top Olha como é que ele é top Olha como é que ele é top Olha como é que ele é top, galera Olha como é que ele é top 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 Olha como é que ele é top